Tão bom ter vocês de volta Fizeram tanta falta Também senti saudades, mãe Viajar é bom, mas a melhor parte é retornar pra casa Eu concordo, filho Principalmente quando a mulher mais linda e amorosa do mundo tá à nossa espera Imagina, linda é a Rebeca Impressionante a beleza dessa moça Viu, pai? Pelo visto não foram os seus rapazes que notaram? As mulheres também Sem dúvidas, filho Mas a maior qualidade dela, filho É ser uma mulher bondosa Que vai fazer o Isaac feliz Parece que o gato tá tentando aproveitar um rastro de felicidade Ele tá cercando a serva de Rebeca A popona Todo mundo percebeu Os anos passam e esse aí não muda Não muda, não muda Pode colocar aqui, ó Isso, amizade Ó, você pode dormir ali Tá Eu sei que parece meio simples demais, assim Mas é o que temos Tá ótimo Eu tô acostumada com menos Ah, então me ensina Me ensina esse truque Porque eu não me acostumo nunca a não viver num palácio Nem a ser solteira Mas fazer o quê? Você ri? Você ri, mas eu tenho certeza que tem um príncipe esperando por mim lá fora E que ele só não encontrou ainda foi o caminho desse acampamento Na verdade, eu tô achando engraçado que nossos nomes são muito parecidos, né? Débora e Débora Quase iguais? É Querida, mas as semelhanças, elas terminam aí Se você acha que pode confundir as pessoas Todo mundo pode me chamar de fofona Fofona? Ah, não Não, fofona não, que horror É um apelido carinhoso É? A Rebeca só me trata assim Não sei Não sei Pode parecer inocente até que alguém diga com o desenho Onde é que tá meu par da dança? Olha só, a festa tá só começando E olha, aquela fisgadinha nas costas Fisgadinha? Eu achei até que você tava aleijado Não é, Gatti? E outro, não pode homem Não pode homem nessa tenda aqui Ah, eu só vim chamar ela Fora, fora Fora, essa tenda das moças Tem que ter respeito Vem comigo, minha amiga Vai, fora Ah, desculpa Vocês são doidas, hein Ah, ah Eu gostei de você Eu gostei de você Você é das minhas Fofona